Se você trabalha com manutenção de máquinas e equipamentos, provavelmente em algum momento já deve ter sentido a necessidade de ter uma ferramenta como essa. Uma parafusadeira a bateria. Facilita muito, principalmente em locais onde você tem dificuldade de alimentação elétrica, para furadeiras com tomada. Então essa aqui é uma parafusadeira a bateria de 12 volts que chegou aqui no canal e também na loja reparadorraiz.com.br. Eu vou fazer o review e mostrar os detalhes desta outra, que é a parafusadeira furadeira de impacto. Além de parafusar, tem a função de furadeira e também furar com impacto, para você fazer a fixação de máquinas e equipamentos em alvenaria ou até mesmo concreto. Inclusive eu vou até fazer um teste. Preciso fazer a colocação de uma tomada de bancada, já vou utilizar esta ferramenta. Vem comigo ver todos os detalhes. A Surya trouxe para o mercado a parafusadeira de 12 volts e a furadeira de impacto de 21 volts. O que me surpreendeu é que essa ferramenta aqui já tem a nova tecnologia de motor sem escova de carvão, que é o motor Brushler. E as duas já tem na loja reparadorraiz.com.br. Deixa eu tirar essa aqui do lado e mostrar os detalhes desta aqui para vocês. Uma ferramenta que tem um ótimo custo-benefício, então uma ferramenta aí da linha profissional, que você que trabalha com manutenção, é sempre bom ter uma ferramenta como essa para facilitar os trabalhos. Então vem numa embalagem aqui, boa embalagem, já gostei, conta com a caixa e além da caixa de papelão, vem uma maleta aqui, bem bonita. Inclusive uma maleta que chama bastante a atenção, com a marca Surya, que vamos abrir e ver o que vem dentro da caixa. Na caixa vem o termo de garantia, garantia da ferramenta é de um ano da Surya, manual de uso também, completo da ferramenta. E já vou verificar logo os detalhes, né? Algumas ferramentas chegam aqui no Brasil informando que é de uma determinada tensão, muitas das vezes a bateria não é a tensão verdadeira que o fabricante informa. Aqui está a parafusadeira, parafusadeira com mandril de ferro, mandril metálico, não é aquele mandril de plástico. Ela tem o motor Brushler, motor BLDC, é um motor sem escova de carvão. Então você não vai precisar mais abrir para ficar trocando o carvão aqui da ferramenta. Aqui mostra as três funções dela, função furar com impacto, essa parte aqui, depois tem a função, você vai girar aqui, função furadeira, e função parafusadeira. Aqui em parafusadeira você vai precisar também controlar o torque, que são 18, ó, 18 torques disponíveis para você regular de acordo com o que você vai precisar parafusar, né? Você vai parafusar no plástico, é um torque, você vai parafusar na madeira, é outro torque, dependendo do parafuso também. Controle de torque para função parafusadeira. Dois níveis de velocidade, velocidade 2, que é a velocidade maior, e velocidade 1. E ela conta também com um pequeno gatilho aqui, ó, para poder usar no modo furadeira ou no modo reverso, para poder tirar. Tem um LED, aqui o gatilho, ó, chegou até a acender o LED mesmo sem bateria, hein? Alguma pequena tensão que ainda estava armazenada aqui dentro. Ó, aqui é o encaixe da bateria. O encaixe do mesmo tipo aí de algumas outras ferramentas, como outras marcas, né? Tem o mesmo tipo de encaixe da bateria. Vem com carregador de bateria, carregador de pino, ao invés de ser aqueles carregadores de mesa. Pegou aqui o carregador, só ir ligando a tomada, bivolt, e conectar aqui, ó, no pino da bateria. Vem com duas baterias 2A, 21V. E a segunda bateria, ambas de 2Ah. Agora eu vou conferir, será que realmente a tensão dessas baterias é 21V? Porque algumas marcas aí chegam no mercado, colocando a ferramenta, informando que é uma determinada tensão, cheguei a ver até máquina de 48V. Quando fui medir a tensão, não era 48V. Então eu vou conferir se realmente essa aqui é 21V, tá? Geralmente tem uma tolerância aí de mais ou menos uns 5%, né, na tensão da bateria, mas vamos verificar aqui qual é a tensão. Colocando aqui na tensão em corrente contínua, e vamos verificar qual é a tensão dessa bateria. Colocando aí um dos pinos da bateria, e no outro pino, vamos aqui, ó, 20,79, exatamente, 21V, ok. Bateria realmente é de 21V. Vamos começar agora a testar a ferramenta, né, fazendo a utilização dela para perfurar essa madeira. Colocar agora a ferramenta em funcionamento, né, bateria encaixada, deixa eu verificar aqui. Aqui tem o LED de indicação, ó, da bateria. Uma broca para madeira. Aperto rápido, então, ó, vou pegar aqui o lado reverso, ó, fazer girar o contrário. Girei o contrário, coloco, pronto, e agora dá o aperto. Agora vou fazer a utilização na velocidade 2 mesmo, já que eu vou furar ali uma madeira. Vou colocar esta peça aqui, ali dentro, e vamos começar o furo. A broca é exatamente a medida que eu preciso. Vamos ver qual o melhor local para eu utilizar essa tomada. Essa aqui realmente é uma madeira bruta. É uma madeira... Para mostrar como essa madeira é bruta, vou tentar fazer um furo no meio dela aqui. Vamos lá, pegar um outro tipo de broca, pegar isso aqui, ó, fazer um furo com a broca dessa aqui, que é 10 milímetros, é mais fina, né? Opa, com essa aqui foi uma beleza. Agora com esta outra, essa broca aqui, rapaz, está bem quente, hein? Provavelmente com essa aqui ia ser bem mais rápido, pena que não tem a broca da medida que eu preciso ali. Vou tentar aqui, por exemplo, com a broca de 25 milímetros. A utilização da parafusadeira com a broca de 25 milímetros. Já que a função aqui é testar a parafusadeira. Vai que vai que é uma beleza, hein? Não sei se estou na frente. Ó, sem nenhuma dificuldade, a broca foi. Vamos dar uma olhada ali, qual é a espessura dessa madeira. Espessura, grande espessura aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Madeira. Mas com essa broquinha aqui, está dando, ó. Então, ferramenta show de bola. Não está quente, não esquentou. Aguentando o rojão tranquilamente. Uma ótima ferramenta aí para quem deseja ter uma parafusadeira com ótimo custo-benefício. Já dá uma olhada no link que está aqui embaixo da loja reparadorraiz.com.br e já garanta a sua, hein? Então, vou continuar aqui com os trabalhos para colocar aqui a minha tomada de bancada. e já garanta a sua, hein?